Fala galera, Pedro Ferreira na área com mais um vídeo pra vocês. Estreia do Brasil na Copa América, Brasil e Costa Rica. O que eu achei do jogo, alguns destaques que eu separei e falar pra vocês se vai valer a pena ou não assistir esta Copa América que o Brasil começou a disputar hoje. Bora pro vídeo? Pra falar pra vocês aqui pessoal, separei alguns momentos pra gente começar já a falar da estreia do Brasil na Copa América. Resultado ruim e pra ser bem sincero, já não gostei do Brasil. Pra eu falar do time que o Dorival levou a campo, a seleção que ele colocou em campo, os titulares e quem ele colocou depois no segundo tempo. O Brasil pressionou muito a seleção da Costa Rica ali no começo do jogo. Durante todo o jogo conseguiu fazer com que a Costa Rica jogasse pra trás. Mas muito, muito, muito afobado. Chute muito alto, chute pressionado, chute leve. O chute sem potência, o chute que sai mascado pra um lado, sai muito por cima do gol. Um time muito, 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 muito afobado. E assim, pra mim, já falando da escalação que o Dorival levou a campo, ele decidiu não colocar o Hendrick mais uma vez como titular e colocou Rafinha e Vini. O Vini Júnior muito, muito abaixo na seleção brasileira. No Real Madrid ele consegue pegar a bola, ir pra dentro dos adversários, fazer a jogada, fazer o gol, tocar pra trás. Mas na seleção brasileira ele não consegue impor esse ritmo. É muito estranho ver ele jogar. Não sei se ele entra pressionado por ser o, vamos dizer assim, o cara da seleção nesse atual momento, sem o Neymar. Então o Vini, eu acho que ele tá pegando muitas responsabilidades. Até teve todas as polêmicas que o Vini acabou se envolvendo na Espanha, né? E que eu acho que cada vez mais isso atrai tanto coisas positivas quanto coisas negativas. Pessoas perseguem mais ele, mas ele tem que continuar nessa luta. Eu acho válido, é bonito o que ele tá fazendo. Mas na seleção parece que o papel de protagonista sem o Neymar tá deixando o Vini apagado. Ele não consegue jogar. E aí falando do outro lado do Rafinha, a mesma coisa. O Rafinha pra mim já não merecia tá jogando há muito tempo. Na seleção ele não tem performance. Ele não consegue fazer as jogadas de drible, gol ou toque pra trás, de assistência. Muito mal. Olhando pro jogo, ali no comecinho do jogo, já ali com 15, 20 minutos do primeiro tempo. O Brasil tava muito irritado com a arbitragem. E colocar aqui um ponto sobre o juiz do jogo, ele deixou o jogo correr. Empurrão pelas costas, trombadinha. Esse negócio do juiz, o jogador brasileiro, ele tem muito de dar o corpo e cair. O juiz deixou o pau cantar e falou, ó, aqui não vai ter falta. E manteve esse critério. Tanto pro Brasil, quanto pro time da Costa Rica. Eu gostei, de novo. Fica um jogo mais dinâmico. E aí, nessa questão de jogo dinâmico, o que muita gente tinha falado, mas eu não tinha percebido ainda, tanto nos treinamentos da seleção brasileira, e assistindo alguns outros jogos. Eu vi o jogo da Argentina contra o Canadá. Vi também um pouquinho do jogo da Colômbia contra o Paraguai. Mas não deu pra perceber nesses jogos, porque acabei assistindo de forma rápida, como segunda tela. No jogo do Brasil hoje, eu parei pra assistir o jogo e tentar ver se o que eles estavam falando da questão do campo ser menor fazia muita diferença. E pra mim, fez muita diferença. Principalmente na hora de ver os escanteios, parecia que aquele jogador que fica ali, né, tem a marquinha pra determinar a distância que o jogador pode ficar de quem vai bater o escanteio. Parecia muito perto. Achei o jogo muito apertado e muito truncado. Pro time da Costa Rica, foi bom. Porque o Brasil ficou encaixotado ali, né? O Brasil tocava de um lado, tocava do outro, tocava no meio, tentava uma triangulação perto da área, mas não era efetiva e tentou muito pouco chute de fora da área. O que é ruim, né? Pra uma seleção que tem tantos jogadores com qualidade ali da entrada da área, acho que faltou o Andréas Pereira entrar em campo. uma movimentação diferente de entrada da área pra bater no gol. Até teve uma chance do Arana, o Bruno Guimarães também teve um chute, mas foi muito por cima. Vini não chutou nenhuma, assim, de fora da área. Então, faltou esses detalhes, esses ajustes pra poder vencer essa marcação, pressão. E aí, falando do segundo tempo, das entradas, né, dos jogadores, principalmente do Savinho e do Hendrick, pra mim mudou o time. O Savinho, muito agudo, mas eu acho que por não ser o titular e não tá com a conexão ainda com o time, ele e o Hendrick, o Savinho, quando precisou tocar, ele chutou no gol e chutou mal. Quando ele precisou chutar, ele tocou e tocou mal. Então, faltou esse entrosamento entre ele e o Hendrick. O Hendrick teve uma bola pra tentar virar ali na entrada da área e foi travado. Então, um jogo muito truncado, um jogo muito fechadinho, assim, que a seleção da Costa Rica, se você ver o final do jogo ali, os caras tão malucos, parece que eles ganharam o jogo de 4x0. Eles tão comemorando o empate. Chato e falando da Copa América. Já me decepcionou bastante. Claro que a gente confia que o Brasil pode ser campeão. Eu gosto de ver jogos da seleção, eu acho legal. Sou super motivado pra esses jogos. Mas o jogo de hoje, com esse tom de jogo amarrado, jogo truncado, me deixou um pouco chateado ali desse primeiro jogo. Mas, bora agora pro jogo contra o Paraguai, ver se o Brasil consegue desenvolver um pouquinho mais. Acredito que o Paraguai não vai ser essa seleção tão retranqueira como foi a da Costa Rica. Vai propor um pouquinho mais de jogo. E aí, provavelmente, o Brasil vai ter mais chance. Falando dos destaques aqui, pra gente poder fechar o nosso vídeo de hoje do pós-jogo, desse primeiro momento ali, de entender a Copa América, de como vai ser, o time teve pressão, mas não teve qualidade. Então, acho que é hora dos jogadores também tirar um pouquinho dessa afobação. Pode ser da estreia, pode ser de estar impressionado, de não ter aquela referência de ídolo na seleção. Que é o Neymar, não tem jeito. O Neymar faz muita falta nessa seleção. Tomara que o Hendrick consiga assumir um papel de protagonista. O próprio Andréas Pereira, o Gabriel Martinelli. Que esses jogadores consigam assumir esse papel de protagonista pra que a gente possa ter um jogo melhor e, quem sabe, ser campeão. E aí, falando de dois destaques finais fora do jogo, o Neymar aparece na tela lá. O Neymar tava acompanhando o jogo. Cara, todo mundo vai à loucura, né? Isso é muito louco. Muita gente não gosta dele, não fala mal do Neymar. Cara, ele é fenomenal, velho. Eu sou um fãzaço do Neymar. Apesar de ter jogado no Santos, vocês sabem que aqui o canal é de palmeirenses, né? E falando do canal, aproveita já aqui no vídeo. Se você tá gostando, se você achou coisas diferentes, outros destaques, comenta aqui. Deixa pra gente ver, faz uma pergunta que eu trago nos próximos vídeos. Se inscreve aqui, compartilha com os amigos. Deixa o like aqui pra ajudar a gente. E o Neymar apareceu loucura, cara. Todo mundo fica doido. Todo ali o campo gritou. É muito louco. Gosto muito do Neymar. E aí, um último destaque pra gente fechar. Cara, eu não gostei do Luiz Roberto no final do jogo, cara. Eu gosto da narração dele. Acho ele um narrador diferente. Mas no final do jogo, ele começou aquele discurso igual aquela Copa América de Brasil-Argentina que o Galvão começa... Mas o Brasil veio remontado. Aquele discurso derrotista que parece que o Brasil não pode perder. que o Brasil... Nós estamos tentando motivar a galera pra assistir o jogo do Brasil e não tá conseguindo. Então, achei muito chato essa parte daquele discursinho de calma, é o primeiro jogo, mas talvez a gente tenha que ganhar os dois. Um discurso muito derrotista. Eu acho que ele tinha que tentar... Eu sei que o jogo não foi bom, mas esse discurso me incomoda. Me parece uma forçação de barra pra que esses meninos... Essa nova seleção seja boa sem o Neymar. que ela tenha um protagonismo e que não precise do Neymar. Eu acho isso ruim. Eu acho que o Brasil... Quando esses discursos começam, só piora o nível da nossa seleção e de quem tá assistindo o jogo. Você acaba falando... Putz, cara, de novo essa conversinha? Não, vai dar certo. Tem o próximo jogo. Mas, ó, perdeu, não ganhou. Fica um discurso muito chato, assim. Se você pegar ali o finalzinho do jogo, a partir ali dos... Acredito, dos 35 pra frente, que o time da Costa Rica começa a fazer um pouquinho mais de cera, amarrar mais o jogo, cair um pouquinho mais, e o juiz deixa isso meio que acontecer, e aí vem os acréscimos de 5 minutos, aí é loucura. Ele já fala... É, foi pouco. Mas, é, não sei... Cara, só de lembrar, assim, desse discurso derrotista, eu acho chato. Mas, esses eram os destaques que eu trouxe do jogo. Por um lado, gostei. Por outro lado, não. Gostei do Savinho. Gostei ali da entrada dos novos meninos, e acho que, pro próximo jogo, o Brasil devia sair completamente diferente. Já saí com, talvez, o Savinho, com o Hendrick. Às vezes, o Vini e o Rafinha no banco, entrando no segundo tempo, dá uma motivada diferente. Quem sabe a gente movimenta. É um jogo de testar. Eu acredito que não tem que ter essa pressão de ganhar todo o jogo agora. É hora de testar. Orival, vamos olhar pra isso. Vamos tentar fazer mais nessa linha. Porque eu acho que alivia pra todo mundo e fica bom pra todos. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto. E fico. Mostra a tua força Brasil E amarro a mão na chuteira E a guerra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E amarro a mão na chuteira Que a garra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Brasil Mostra a tua força Brasil E faz da nação sua bandeira Que a paixão da torcida inteira Vai junto com você Brasil Mostra a tua força Brasil E amarro a mão na chuteira Que a guerra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Brasil Mostra a tua força Brasil E amarro a mão na chuteira Que a guerra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Brasil Mostra a tua força Brasil E amarro a mão na chuteira Que a guerra da torcida inteira Que a guerra da torcida inteira Vai junto com você Brasil Brasil Am viajo com você Brasil Abaí a tua força Brasil E o que você sabe 飛ca a tua força Brasil E a uma chuteira Foi fr при sunshine Backup E o que você ouviu